Música Música Alô, alô, rapaziada, vamos fortalecer, vamos começar positivo, solta essa voz comigo lá, eu nem penso em dúvida, eu penso em prosseguir, eu tenho que acreditar, tudo pode vir, depende só de você, depende só de você. O mundo girar e tudo acontecer, sobra o bem, sobra o bem, depende só de você, depende só de você. Música Saindo do errado, fico esperto, vou seguindo, caindo e levantando, questionando, refletindo, chega de muito papo, quem só ouça o que está comigo, leva-me a roubada, não é seu amigo, não perca seu tempo, porque sonho não vai sozinho, sem esforço, sem suor, sem batalha, eu te digo. Música Música Alô, rapaziada, vamos fortalecer, quem está feliz, faz barulho, aê! Música 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 Música